Cléo, você foi uma revolução na minha vida. Sempre me mostrou razões para seguir em frente, até quando eu pensava em desistir. Também ensinam muita gente a curtir a vida, viu? Passeando, viajando, nadando, compartilhando aventuras com seus animais. Por isso, seu amor está espalhado, multiplicado e presente na vida das pessoas que agora me ajudaram a me despedir de você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai Cléo, corre, corre muito, sem se preocupar mais com as dores. Se joga nessa água, mergulha com vontade e agarra sua bolinha. Depois late, late bem alto, para que alguém a jogue de volta. Faça isso quantas vezes quiser, porque agora você está livre. Livre de qualquer limitação. Eu espero ter você como parceira em muitas outras missões, em nossas próximas vidas. Porque acho que fomos uma super dupla. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL